O momento quando esse, uma realidade como essa, num momento tão medieval, eu me recordo que o meu pai sempre dizia que a maior invenção do ser humano é a tecnologia do afeto. Foi aí onde ele chegou na alma de todo mundo. E, através do afeto, a gente muda o mundo. Eu vou votar em Lula. E tem que ser no primeiro turno, porque assim a gente dá realmente uma revisada na nossa história, reafirmamos nossa condição de nação do afeto e retomamos o caminho coletivo. Lula Presidente, o Brasil da esperança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí